E olha, um levantamento feito pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo mostra que o mês de fevereiro teve um saldo positivo na geração de empregos no setor de serviços em todo o Estado de São Paulo. Esse é o dado mais recente que foi divulgado agora. Os resultados são cinco vezes maiores do que os registrados no mesmo período do ano passado. Thaís, Alex e Sérgio. Três pessoas diferentes, mas com uma coisa em comum. Todos estão desempregados. Thaís está há dois anos procurando uma colocação no mercado de trabalho. E ela conta que está difícil, viu? Não consigo nada, muitas vezes por causa da idade também. Eles não dão oportunidade só para quem já tem experiência na área. Em outros lugares também só para quem tem experiência, para quem já trabalhou há muito tempo. E eu não estou conseguindo nada. Para alguns setores, a situação vai de mal a pior. Mas para outros, a maré está começando a melhorar. Levantamento feito pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo mostra que o mês de fevereiro teve um saldo positivo na geração de empregos no setor de serviços. Em todo o Estado foram criados mais de 28 mil postos de trabalho. No ano passado, neste mesmo mês, foram pouco mais de 5 mil. A população hoje, em todos os setores, eles estão indo para o caminho da manutenção. Por exemplo, você tem um carro, você não vai trocar um carro e comprar um novo. Você precisa de dar manutenção. Isso faz com que simplesmente sejam feitas novas contratações para poder dar sequência e aumento nos serviços que estão sendo procurados. E esse resultado, alcançado em fevereiro, é 5 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E essa tendência só tem de aumentar, viu? Está vendo esse monte de gente aqui? Eles estão participando de um processo seletivo para cerca de 60 vagas. Isso só para uma empresa que vai ser inaugurada agora no fim do mês em Rio Preto. Alex fala 13 idiomas e ainda assim não consegue o emprego. Na casa dele, só a esposa trabalha. As contas estão ficando apertadas no fim do mês. Ele é um candidato a uma dessas vagas. Saio todos os dias para entregar currículo e fico no aguardo de alguma ligação de alguma empresa, né? O centro automotivo deve abrir as portas não só para os clientes, mas para muita gente que aguarda meses, anos por uma oportunidade. Além de Rio Preto, a empresa possui lojas também nas regiões de Arassatuba e Presidente Prudente. Ao todo, já foram abertas cerca de 200 vagas de emprego. A gente está inaugurando sete lojas aqui na região. Então, essa vai ser a quinta e após essa, tem mais duas. Vem geralmente, realmente, para gerar empregos, movimentar a economia de toda a cidade que a gente atua e por aí vai.